Olá, vamos para mais uma aula de português. Nós vimos na aula passada o alfabeto. Vimos que ele é formado por 26 letras. E nesse conjunto do alfabeto, nós também pronunciamos ele. Essa pronúncia chama-se fonema. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender os sons das letras, que são os fonemas. Agora, com bastante atenção, vamos aprender o som de cada letra assistindo ao vídeo. Oi, amiguinhos! Eu vim aqui ensinar para vocês o sonzinho das letrinhas. Vamos aprender comigo? Essa é a letrinha A. O A faz dois sons. A A A Também faz Esta é a letrinha B. Ela faz este som. B B B Esta é a letra C. Ela faz dois sons. Quando a letra C está do lado da letra A, do O e do U, ela faz este som. Quando está do lado da letra E e da letra I, faz este som. Essa é a letra E. O E faz dois sons. Ele faz E 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 Essa é a letra F. O F faz este som. Esta é a letra G. O G O G tem dois sons também. Quando o G está do lado da letra A, da letra O e da letra U, ele faz este som. Quando está do lado da letra E e da letra I, ele faz este outro som. Esta é a letra H. O H não tem som. Esta é a letra I. O I faz este som. I Esta é a letra J. O J faz este som. I Esta é a letra K. O K faz este som. I Esta é a letra M. O M faz este som. I I Esta é a letra O. O O faz dois sons. I I I E esse. Esta é a letra P. Essa letra faz este som. Esta é a letra Q. Ela faz este som. Esta é a letra R. Ela faz este som. E também faz esse. Esta é a letra S. Ela faz dois sons. Faz esse. E também faz esse. Esta é a letra T. Ela faz este som. Esta é a letra U. Ela faz este som. Esta é a letra V. Ela faz este som. Esta é a letra W. Ela faz dois sons. Temos esse e esse. Esta é a letra X. Ela faz este som. Esta é a letra Z. Ela faz este som. Esta é a letra Z. Ela faz este som. Agora que você já conheceu o som das letrinhas, eu quero ver você praticar. E você também pode aproveitar algumas dicas de joguinhos que trabalham o somzinho das letrinhas seguindo aqui na minha página, no meu canal, que você vai encontrar várias dicas de como trabalhar a consciência fonológica, o somzinho das letras. Treine bastante o somzinho, que eu tenho certeza que você vai aprender a ler rapidinho. Fica aqui comigo, juntinho com a Prof. Mai, que logo a gente vai descobrir o mundo da leitura juntinhos. Certo? Fique com o meu super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, meus amores? Gostaram do vídeo? Prestar atenção na boquinha da moça quando fala, o som de cada letra do nosso alfabeto. Então, com isso, nós vimos o som. Som quer dizer fonema. E é esse fonema que vai nos dar a oportunidade de falar e formar palavras e frases. Meus amores, com o desafio da aula de hoje, vocês vão gravar um áudio ou um vídeo falando o som de cada consoante. Lembrem-se de falar cada letrinha pausadamente, de acordo com o vídeo que vocês assistiram. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Agora, vocês vão pegar uma atividade que o pai e a mamãe de vocês pegaram na escola que vocês estudam e vão responder. A página da atividade é onde vai ter alfabeto, certo? O alfabeto é um poemazinho que a professora vai ler e ajudar vocês a compreender cada questão. Primeira questão. O início da nossa aprendizagem é pelo alfabeto. Sendo assim, vamos ler o poema. Alfabeto. O A é uma escada bem aberta, pela qual se sobe ou se desce. As duas barrigas do B ajudam a escrever valor. O C é uma coisa sem cabo, mas corta. Aliás, não há corte sem C. Embora seja o princípio da palavra dedo, o D parece uma linha. Tem jeito de garro a letra E. Assim, no fim da palavra, pome. O F pode ir a um dentista, corrigir os dentes de cima. O G engoliu a própria língua. Por isso, é a letra de garro. O H, uma cama de lado, mas sem nenhum dorminhoco em cima. Na orquestra das letras, o I é tão fino. É flautista ou então flautino. Nessa mesma orquestra, o J tem um trombone. Jorra a música também. O L é a única perna do saci peralta. Ele pula que pula. No M, o cabelo tem duas córcovas, já no próprio nome. N, uma porteira de fazenda, separando a casa do pasto. O O, uma boca, que no espanto redondo diz apenas O. O P é a perna de pau, que o pirata tira na hora de dormir. O Q era um O, que virou gato e aí está de costa com rabo. O R, um peru, peito estufado, a passear pelo galinheiro. O S, a serpente sinuosa ou a minhoca no chão, estordecendo-se. No alto do telhado, o T é uma antena de TV que te vê. O U, um buraco, na calçada, que atravessa um único muro. Asa de gaivota, o V, lá vão elas, vejam. X, duas espadas que se cruzam na semifinal do alfabeto. O Z, um relâmpago, corta-zas, o céu azul, antes do trovão. João Paulo Paz, isso ali. Segunda questão. Responda ao texto poético do alfabeto. Ou seja, vocês vão responder de acordo com o poema. Qual a letra que estamos falando? Bem aberta, pela qual sobe e desce. A letra, vou dar só uma ajuda. A letra A. Vamos para a letra B. Qual a letra que estamos falando? Tenho a forma de duas barrigas. Letra C. Qual a letra que estamos falando? Tenho jeito de garfo, porque estou na palavra fome. Letra D. Qual a letra que estamos falando ainda? Perna de pau do pirata, que tira na hora de dormir. No alfabeto, encontramos as vogais e as consoantes. Preencha o retângulo abaixo do jeito que se pega. Separando vogais e consoantes. Quarta questão. Complete os nomes dos insetos com as consoantes que faltam. A. Borboleta. B. Joaninha. C. Formiga. D. Grilo. Quinta questão. Circule de vermelho as palavras iniciadas por vogais. Sabemos que as vogais são A, E, I, O e U. Então, as palavras que começarem por uma dessas letras vão ser circuladas de vermelho e de verde, as palavras iniciadas por consoantes. E aí, foi uma aula maravilhosa. Eu gostei. Espero que, além de terem gostado, tenham entendido. E não é que eu já estou me acostumando com vocês. Beijo. Quem sabe até a próxima. E aí, foi uma aula maravilhosa.